Fala galera, tamo mais aqui no vídeo de Sonic e hoje a gente vai meio que desbloquear o novo personagem que é a Amy Vou tirar aqui a roleta e vou tentar desbloquear o novo personagem nesse vídeo Será que eu vou desbloquear esse per... Mentira, que eu desbloqueio Personagem de querido Blaze Eu desbloqueei a Blaze Não era esse personagem que eu tava tentando... Não era esse personagem que eu queria desbloquear nesse vídeo galera Era outro, mas já que eu desbloqueei a Blaze, é incrível Por essa eu não esperava Eu não ia desbloquear esse personagem pessoal, mas já que eu desbloqueei ele Ótimo, vou melhorar muito as habilidades desse personagem Beleza, ótimo, muito bom Gastar todas as minhas moedas, mas valeu muito a pena Eu vou mostrar a vocês o personagem que eu queria desbloquear Só deixa eu ver aqui Era a Amy que eu queria desbloquear mais e a que eu não desbloqueei ela É mesmo a Amy Era esse personagem que eu queria desbloquear nesse vídeo, mas já que eu desbloqueei a Blaze Isso é ótimo Então vamos começar logo esse vídeo Já deixa o like aí, também se inscreve no canal E ativa o sininho das notificações Então vamos nessa Vamos lá Ver as habilidades dela Me dará pra ser uma baleia aqui É, eu percebi um pouco mais de velocidade, parece Vamos lá Toma isso Coleta os anéis Vai ser bem útil Destrói Vamos lá, vira Isso aqui tá bem legal, velho Isso aqui me lembra a Serra de São, velho É muito legal, velho Muito legal mesmo Tem alguns bichos ali, mas eu ignorei Vou destruir o daqui Vamos pegar o trampolim Vou tentar encontrar o Egma Pra eu acabar com a raça dele Ou os asos Vou tentar encontrar o Egma Ok, vamos descer Vamos nessa Aqui no meio que tem anéis Destrói esses caraguejos Ótimo, velho Muito bom Por aqui eu só tenho 15 anéis Eu não tomei dano Que estranho Não tomei dano Mas eu nem vou tomar Passa aqui por baixo Ah não Eu caí Ok, né Agora eu tô com muita velocidade Vamos passar por aqui Já vou bater logo 2500 metros 2.500 metros Enfim Vou fazer aquela sequência Muito louca Pro lado Abaixo Pro outro lado E pra cima Boa sequência Bônus de estilo 20 20 É Né Que eu ganhei Vamos descer aqui E vamos continuar Vou usar meu especial Eu acho que vai ser bem útil Nessa área Mas eu vou esperar mais um pouco Será que eu espero Vou esperar mais um pouco Vai Eu tava muito na hora ainda Vamos lá Tem que pensar um pouco Vamos lá Mente de merda Tem que pensar Tem que pensar Do que que eu faço agora Pula aqui nos peixes Ótimo Vamos por aqui E pula o trampolim Eu acho que não foi Um caminho muito bom Mas ok Vamos fazer o bônus de estilo Vamos lá Vai dar tudo certo Esse bônus aqui Ótimo Ganhei 50 Só 50 Manéis por isso Vamos descer agora E vamos Já tem 4 mil quilômetros É Já consegui 4 mil quilômetros Já percorri 4 mil quilômetros Incrivelmente esse nome É meu recorde Eu já Eu acho que já bati Mais de 8 mil quilômetros 8 mil quilômetros 8 mil quilômetros Não 8 quilômetros Ah Vério Era pra ter usado especial Eu vou usar de novo Nas piores horas Pula aqui por cima Pula aqui por baixo Vamos lá Tira coisa Boas Na lagoa Não Que raiva Vamos de novo Eu tenho moedas ainda Só tenho duas moedas vermelhas Agora ferrou Vamos lá Fazer o bônus de estilo Bônus de estilo Incrível Ah não Eu errei Errei a sequência Eu não acredito nisso Na hora que usamos especial Eu morri Mas tudo bem Eu fiz um ótimo trabalho E vamos de novo Vamos nessa Vamos aqui já na praia Coleta os anéis Vamos Opa Eu posso usar uma bota Legal Eu não vou usar agora Eu vou usar nas piores partes Destrói esses siris Caramejos Destrói Foi bem perigoso Agora o que eu fiz Eu acho Poderia até ter morrido Mas não morri E ótimo Vamos lá Blaze Passo por aqui Vamos coletar mais anéis Quanto mais Anéis É como se fosse uma Segunda vida Pra mim Mas É segunda vida Se eu bato Uma espinha Nesses bichos Vamos lá Vim aqui no primeiro Do meio O tampulinho do meio Vamos fazer a sequência Dessa vez vai sair Certo Ótimo Vamos agora descer Vamos descendo E já bati Um quilômetro De 500 metros Destrói esses bichos Coleta isso Pula as caixas Vamos lá Tô destruindo esses bichos Que bom Tem muitos anéis Tem muitos anéis Coleta tudo Vamos nessa Pula as caixas Sai daqui Sirizinho Esmagar eles Mas escapou Vamos lá Peixões Peixes robóticos Ah velho Eu não acredito Acho que eu ainda tenho Dois mãos É agora o Eggman Vai vir um O Eggman Vai vir um Robotnik Vai vir agora Eu tenho certeza Absoluta Vamos fazer a sequência Pra dar tudo certo Agora vamos descer O meu maior inimigo Me espera Desce aqui E agora Que ele vai vir Só destrói os peixes Nem escudo Isso é bom Ok Vai vir pro ataque No Arquim Vamos lá Pode soltar os foguetões Que isso Eggman Tô tão irritada Tá rindo de que? Você nem me acertou Nenhuma vez Não me acertou Nem vai acertar Ah não Só porque eu falei Que nem acertava Não falo mais isso Por aqui seu terror Ah não Mentira que eu falhei Sinceramente Eu não consigo Passar dessa parte Tudo bem Eu não morri ainda Eu só falhei Em matar ele Mas Não morri Isso que importa É Tá mais difícil Isso não é novidade É Não tenho mais moedas Já acabou Mas eu fiz um ótimo trabalho E Talvez já Alguns bichinhos Já parece É Uns passarinhos E Focas parece Já que eu tenho Alguns diamantes Eu vou Aqui na Peraí Tem um presente Pra mim Coletar isso aqui Vou melhorar aqui O negócio Isso aqui tá pronto Já Aqui tá 10 Diamantes Também tá pronto 15 diamantes Aqui Aqui tem que esperar Eu tenho que coletar Mais animais E é isso que eu vou fazer Me coletar principalmente As focas Pegar os anéis Eu posso usar a bota Mas não quero usar agora não Eu quero usar a bota É porque eu perdi a chance Mas tudo bem Tudo bem Eliminar esse bicho Coletar os anéis Do Sonic E agora Tenho umas caixas aqui Que bom que eu não Bate nela Destrói esses bichos E eles que vão Me dar os bichinhos Agora que eu pedi Os caranguejos Que dão as focas E O outro bicho Que dá os passarinhos Vou tentar eliminar Só os caranguejos Porque é eles Que eu preciso Sequência finalizada E agora Vamos continuar O trabalho Pega os anéis Quanto mais anéis Melhor Destrói os bichos Caranguejo Esqueci dele Eu tenho um imã Isso Eu tenho um imã Então não precisa Me preocupar muito Pegando os anéis O que importa É o imã Posso usar o poder De aceleramento Eu vou usar Nas piores horas Essa vez Vou usar mesmo Esse negócio Duas vezes Ela me dá duas vezes Mais o anéis Aí seria muito bom Sai bichinho Pula os negócios Trampolim Vai vir um zazo Vai vir um zazo Espero eliminar ele E não falhar Dessa vez Eu não vou falhar Vamos nessa Acabar com o zazo Vamos fazer a sequência Pra dar certo Ótimo Sequência finalizada Bônus de estilo Vamos descer Aí desce logo Vamos eliminar os peixes E agora o zazo Hoje não era o zazo não Como assim? Agora sim é Ok Parece o cão Mas ok Vamos eliminar ele Sinceramente O que ele Aquela bola maneira Que ele tá em cima Parece um Pac-Man Parece um Pac-Man Pac-Man todo acabado Destruído Pode soltar essas estrelas Que não vai dar certo Não adianta Quem tá Tá rindo Ele tá rindo Mas é engraçado Que ele nunca me acertou Nunca e nem vai Preciso tomar cuidado Ah que raiva Quando eu falo Que nunca me acertaram Mas eles me acertam E eu morri Não deu mais raiva É isso Fantástico Fantástico Nada Eu morri Isso não é fantástico Vou ter minha vingança Ainda Vamos de novo Eu tô com já raiva O pior é que Quando eu enfrento Eu não posso Usar o poder de aceleramento Vou usar a bota agora Eu já bota Caramba A bota foi bem boa A bota é muito boa Tô em alta velocidade Incrível Mano Acabou o poder da bota Infelizmente Melhor do que o poder Do aceleramento Esse trampolim aí Ele vai fazer o que? Tem uma seta Toda entortada Parece que eu vou Rotar tudo de novo Que estranho Ah, errei a sequência Tudo bem Ok, eu sei que eu vou Ter tudo de novo Porque aquela seta Tá, sei lá Que bom que eu tenho um imã Nossa Aqui ficou mais rápido Meio louco Eu vou usar seta Se eu encontrar aquele trampolim Daquela seta Eu vou pegar ele de novo Destrói os bichos Pega esse negócio especial Parece Vamos nessa Vamos nessa Que incrível Eu tô debaixo d'água Eu tô no túnel Debaixo d'água Que louco Mano Isso aí é muito top Ah não Peraí Bater em cima da caixa Bater na caixa Conta Mas Pular em cima da caixa Isso não conta não Não deveria contar Eu pula em cima da caixa Estranho Mas ok Pessoal No próximo vídeo A gente continua No próximo vídeo Desbloqueando um novo personagem Então Valeu Fui Tchau Já deixa o like aí Pra ter continuação E também se inscreve Pra chegarmos a 500 inscritos Tchau pessoal